Aí tu corre pra ali, ó Ela pesa, ela pesa mais Ela pesa mais do que eu Olha aí, olha, espera aí, ó Bora, vai, me levanta Ele me levanta, olha Ele me levanta, vai Solta os pés Solta Agora vai, ó Me lembrei quando era criancinha lá no interior Não, rachiga, sai Sai, tu nem me pode Vou te levantar Eu aposto se tu, se tu, solta os pés agora Solta os pés Se eu soltar os pés, eu te volto lá em cima, ó Não aguentei tanta sacanagem Tanta sacanagem nós aqui E aí E aí